ALÔ VOCÊ QUE QUER APRENDER CAD VAMOS CONTINUAR O NOSSO TUTORIAL NO PROGRAMA SOLIDWORKS VAMOS FAZER A ÚLTIMA PARTE DA MONTAGEM DO RADIAL ENGINE NÓS PARAMOS AQUI NO VÍDEO PASSADO NESTA PARTE DA FRENTE NOTE AQUI CONFORME EU GIRO A PEÇA TEM VÁRIOS COMPONENTES QUE NÃO PEGA A FORMA IDEAL DO COMPONENTE PRA RESOLVER ISSO VOU CLICAR NO VEZIO VOU VIR AQUI EM TOOLS CLICAR EM TOOLS VOU ROLAR A JANELA ATÉ CHEGAR ASTA OPÇÃO LARGE ASSEMBLY MODE VOU CLICAR AQUI PARA ACIONAR VOU VOLTAR AQUI PARA VER TOOLS ESTÁ CLICADO O LARGE ASSEMBLY MODE VOU CLICAR NA TELA ENTÃO ESSE LARGE ASSEMBLY MODE É VÁRIAS CONFIGURAÇÕES PARA TRABALHAR COM GRANDES MONTAGENS COM BASTANTE PEÇAS QUE É O NOSSO CASO QUE JÁ TÁ MEIO GRANDE ENTÃO AGORA EU POSSO GIRAR QUE FICA MELHOR PARA TRABALHAR O ZOOM A REGENERAÇÃO FICA RÁPIDA ENTÃO VOU CONTINUAR VAMOS VER AQUI NO PDF ESTE ARQUIVO EM PDF LEMBRANDO VOCÊ BAIXA NA DESCRIÇÃO DO CANAL ESTÁ TODO DETALHADO AQUI TODAS AS PEÇAS ESTE PDF VOCÊ BAIXA AQUI NO VÍDEO QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO VOCÊ CLICA AQUI EM MOSTRAR MAIS E VOCÊ TEM O ARQUIVO EM PDF PARA BAIXAR ATRAVÉS DO DRIVE GOOGLE E AQUI TEM TODOS OS VÍDEOS DO RADIAL ENGINE OS LINKS PARA ASSISTIR O VÍDEO VAMOS VOLTAR PARA O SOLID E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL UMA DAS MUDANÇAS AQUI QUE FAZ O LARGE ASSEMBLY É O SHADE VOU CLICAR AQUI NO SHADE VOU VOLTAR AQUI PARA ESTE MODO O SHADE WITH EDGES VOU DEIXAR DESTE MODO A VISUALIZAÇÃO SÓ ISSO QUE EU VOU MUDAR AGORA VOU CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU CLICAR AQUI EM LEFT E VOU ACOXIMAR A VIEW VAMOS VER NO PDF AQUI NO DESENHO TEM UM ERRO QUE EU FIZ NO OUTRO VÍDEO ANTERIOR O CILINDRO TEM QUE ESTAR PARA ESTE LADO AQUI SOBRE O ESPAÇO MAIOR QUE É O QUE NÃO TEM NO CONJUNTO NO CONJUNTO ESTA O CONTRÁRIO AQUI O CILINDRO VOU ARRUMAR ESTE CILINDRO E DEPOIS VOU TEM QUE ARRUMAR O CAB ENTÃO PRIMEIRO VAMOS FAZER O CILINDRO VAMOS PASSO A PASSO VOU CLICAR AQUI PARA ISOMETRIC VOU APROXIMAR AQUI O PRIMEIRO CILINDRO QUE EU COLOQUEI FOI ESSE DEPOIS EU FIZ O PATTERN ENTÃO ESSE CILINDRO VOU CLICAR NELE ELE VAI MOSTRAR PRA MIM NA ARVORE VOU EXPANDIR A ARVORE VOU VIR AQUI NO MATE ESTE MATE QUE ESTÁ PARALELO VOU CLICAR VOU CLICAR AQUI EM EDIT FEATURE A FACE DO CILINDRO QUE ESTA SELECIONANDO VOU CLICAR NA FACE QUE ESTA SELECIONADA VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO E VOU DELETAR ESTA SELEÇÃO VOU GIRAR A VIEW COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E VOU CLICAR NESTA FACE PARA SELECIONAR NOVAMENTE VOU CLICAR AQUI NA CAIXA E VOU CLICAR NESTA FACE ELE GIROU O CILINDRO PARA MIM VOU CONFIRMAR O PARALELO E VOU TERMINAR O MATE VOU RECOLHER AQUI O CILINDRO VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR AQUI EM VIEW ORIENTATION E VOU CLICAR EM LEFT ESTA CORRETO O CILINDRO A DISTANÇA MAIOR ESTA AQUI EM CIMA AQUI A DISTANÇA MENOR VOU CLICAR NO VASIO ESTA DE ACORDO COM O PDF ESTA AQUI VAMOS AUMENTAR MAIS A DISTANÇA MAIOR ESTA AQUI VAMOS VOLTAR PARA O SOLID ESTA ARRUMADO O CILINDRO VOU CLICAR EM SAVE AL EU VOU CLICAR AQUI EM VIEW ORIENTATION E VOU CLICAR EM ISOMETRIC CLICAR NOVAMENTE AQUI NÃO FOI AGORA SIM FOI ENTÃO O QUE ACONTECEU AQUI COM O MEU CABECO ELE FICOU AQUI DO LADO CONTRÁRIO ENTÃO AGORA EU PRECISO GIRAR ESTAS PEÇAS VÃO VIR PARA ESTE LADO E ESTE RASGO VEM PARA ESTE LADO EU TENHO A PEÇA FEITA ESTE AQUI É A PEÇA DO JEITO QUE ESTA O ATUAL O MODO DO JEITO QUE ESTA E AQUI EU TENHO MODO ALTERADO ESTA DESTE JEITO A MINHA PEÇA VAMOS VER NO PDF ESTA DESTE JEITO VAMOS VOLTAR PARA O SOLID EU ESTOU AQUI NO CILINDER HEAD ASSEMBLY VOU CLICAR EM CABEÇOTE VOU CLICAR EM OPEN PARTY E VOU FAZER O RETRABALHO VOU TER QUE MUDAR OS SKETCHES DE PLAN FAZER O MIHA DIFERENTE VAMOS FAZER PARA FICAR MAIS FÁCIL AQUI EU TENHO ESPELHAR DEPOIS DO ESPELHAR EU TENHO CORT E EXTRUSÃO QUE É ESTE RECORTE VOU EXPANDIR O CORT E EXTRUSÃO VOU CLICAR EM ESBOÇO VOU CLICAR EM EDIT SKETCH EU VOU LIGAR O PLANO AQUI ESTA IDEAL JÁ ESTA MOSTRANDO VOU CLICAR NA SETA E VOU LIGAR OS PLANOS PARA MOSTRAR OS PLANOS VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR EM MIRROR ENTIDADES VOU SELECIONAR O SKETCH ABRI UMA JANELA E SELECIONAR TODO O SKETCH ESTÃO AQUI TODAS LINHAS DO SKETCH O COPY ESTA DESMARCADO VOU CLICAR EM MIRROR ABOUTH VOU CLICAR NESTE PLANE VOU CONFIRMAR O MIRROR ESTA ESPELHADO PARA O OUTRO LADO VOU CONFIRMAR O SKETCH ELE DÁ UMA MENSAGEM DE ERROR VOU CONTINUAR E IGNORAR O ERROR VOU CONTINUAR COM A REPARAÇÃO VOU CLICAR EM CLOSE ELE DEU ERROR NESTE PRÓXIMO FURO VOU CLICAR EM EXPANDIR O ESBOÇO ESTA AQUI VOU CLICAR NO ESBOÇO COM O BOTÃO DIREITO VOU DEVAGAR AQUI SE NÃO VAI VOU CLICAR AQUI PARA SELECIONAR O NOVO PLANE VOU CLICAR NESTA FACE QUE EU FIZ O MIRROR ELE SELECIONOU O NOVO PLANE VOU CLICAR NO ESBOÇO E CLICAR EM EDIT SKETCH O SKETCH FICA LÁ ATRÁS VOU GIRAR A VIEW VOU APAGAR ESTA DIMENSION DE 20 VOU CLICAR NO CENTRO DO HOLE VAMOS APROXIMAR MAIS PEGAR O CENTRO DO HOLE E LEVAR O HOLE PARA ESTE LADO VOU GIRAR UM POUCO A VIEW VOU CLICAR EM SMART DIMENSION VOU CLICAR NO CENTRO DO HOLE ELE NÃO PEGOU AQUI VAMOS PEGAR DE NOVO AGORA SIM VOU CLICAR NO CENTRO DO HOLE E VOU CLICAR NESTA ARESTA DO CHAMFRE CLICAR AQUI DO LADO ENTÃO AQUI ESTA DIMENSION É 20 E CONFIRMAR O SKETCH VOU FECHAR AQUI DIMENSION VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM CONTINUE IGNORE O ERROR VOU CLOSE AQUI VOU CLICAR AQUI NO CORT EXTRUSÃO VOU CLICAR AQUI PARA EDITAR O FEATURE ENTÃO ELE ESTÁ AQUI PARA O LADO DE CIMA VOU INVERTIR A DIREÇÃO AGORA ELE ESTÁ NO PLANO DE BAIXO ESTOU VENDO VOU FECHAR AQUI O CORT EXTRUSÃO E VOU EDITAR NOVAMENTE O SKETCH O PLANO VOU CLICAR AQUI VOU CLICAR EM EDIT SKETCH PLANE VOU CLICAR NESTA FACE E CONFIRMAR O SKETCH PLANE CONTINUE O IGNORANDO O ERROR VOU CLICAR EM CLOSE ENTÃO NOVAMENTE VOU TER QUE EDITAR A COTA VOU CLICAR NO ESBOÇO CLICAR NO VASIO CLICAR NO ESBOÇO CLICAR EM EDIT SKETCH VOU APAGAR ESTA DIMENSION DE 20 E VOU REFASER NOVAMENTE VAMOS FAZER BEM DEVAGAR PARA NÃO TER ERROR VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR EM SMART DIMENSION VOU CLICAR NO CENTRO DO HOLE VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR AQUI EM CIMA AGORA ESTA CORRETO 20 E DAR ENTER VOU FECHAR DIMENSION VOU FECHAR O SKETCH VOU CLICAR EM CONTINUE IGNORE ERROR CLICAR NA JANELA VOU CLICAR NO CORT EXTRUSION CLICAR EM EDIT FEATURE AGORA SIM VOU INVERTAR A DIRECTION VOU CLICAR EM REVERSE DIRECTION VOU CLICAR PARA O LADO DE BAIXO NÃO PRECISA MEXER NADA NAS DIMENSIONS VOU CLICAR EM CONFIRMAR VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR PARA ISOMETRIC ESTA DESTE MODO A UNIQUE COISA QUE EU PRECISO FAZER AGORA É O FURO AQUI QUE ESTÁ ENROSCADO VAMOS PEGAR AQUI MAIS PARA BAIXO O FURO AQUI ESTA DANDO ERROR VOU CLICAR AQUI EXPANDIR O FURO VOU CLICAR NO ESBOÇO VOU CLICAR EM EDIT SKETCH VOU APROXIMAR AQUI VOU APAGAR ESTA DIMENSION DE 13 DELETE VOU CLICAR EM SMART DIMENSION VOU CLICAR NESTA ARESTA E VOU CLICAR AQUI NO CENTRO DO FURO CLICAR AQUI EM CIMA ESTA DIMENSION É 13 ENTER O FURO FOI PARA ESTE LADO VOU CLICAR AQUI PARA FECHAR DIMENSION VOU CLICAR NO VASIO VOU TERMINAR O SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA ISOMETRIC E VOU SALVAR O MEU RETRABALHO AQUI O CABEÇOTE ESTA PRONTO ESTA FEITO O RETRABALHO AGORA VOU VOLTAR AQUI CLICAR EM WINDOW VOU VOLTAR NO CILINDER HEAD ASSEMBLY PARA ATUALIZAR ESTA MONTAGEM ESTA DESTE MODO ELE ATUALIZE TUDO AQUI PARA MIM VOU CLICAR AQUI PARA ISOMETRIC ESTA DESTE MODO O CABEÇOTE VOU CLICAR EM SAVE FALTA ATUALIZAR AQUI ESTA PARTE DO ROCK ARM VAMOS VER NO CONJUNTO COMO ESTA VOU CLICAR EM WINDOW E VOU PARA O CONJUNTO ELE VAI ATUALIZAR O CONJUNTO TAMBÉM JÁ ATUALIZOU VOU CLICAR AQUI VIEW ORIENTATION E VOU CLICAR EM ISOMETRIC AGORA ESTA NO MODO CORRETO A PARTE DO ROCK ARM FICA PARA O LADO DO PROPEALER ESTA DESTE MODO AGORA VOU ARRUMAR ESTA PARTE DO ROCK ARM VAMOS VOLTAR PARA O CABEÇOTE NENTÃO NESTA PEÇA VOU CLICAR ELE VAI MOSTRAR O SUPPORT DO BALANC VOU EXPANDIR VOU EXPANDIR O MATE TENHO 2 CONCENTRICOS AQUI QUE SÃO OS FURO ESTA CONCENTRIC NO FURO ROSCADO VOU APAGAR VOU CLICAR VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO VOU DELETAR VOU CLICAR YES VOU APAGAR O OUTRO CONCENTRIC VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM DELETE CLICAR EM YES AGORA A PEÇA ESTA SOLTA O CONJUNTO POSSO ROTACIONAR A PEÇA PARA AJUSTAR CLICAR NO VASIO CLICAR EM MOVE COMPONENT CLICAR EM ROTATE COMPONENT ESTA FREE DRAG VOU MUDAR PARA ABOUT ENTITY VOU SELECIONAR O ITEM VOU CLICAR NESTA ARESTA E VOU ROTACIONAR DESTE JEITO PARA FICAR DO LADO QUE EU QUERO VOU DEIXAR DESTE LADO VOU FECHAR O ROTATE VOU CLICAR EM MATE VOU APROXIMAR AQUI VOU PEGAR A ARESTA DO FURO VOU CLICAR E VOU CLICAR NESTE FURO ESTA COLOCADO O PRIMEIRO MATE VOU CLICAR EM CONCENTRO VOU CLICAR AQUI NO CONJUNTO E ROTACIONAR DE NOVO VOU APROXIMAR CONTINUO EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE DO FURO E VOU CLICAR NESTA FACE DO FURO VOU CLICAR NESTA FACE DO FURO VOU CLICAR EM CONCENTRO VOU FECHAR O MATE VOU CLICAR AQUI PARA ISOMETRIC CLICAR EM CLICAR VOU CLICAR EM SAVE ESTA CORRIGIDO O CABEÇO AGORA VOU VOLTAR PARA O CONJUNTO E VOU ATUALIZAR O CONJUNTO VOU CLICAR EM WINDOW CLICAR EM RADIAL ENGINE CLICAR EM YES ESTA FAZENDO O UPDATE VOU CLICAR AQUI PARA REBUILD ENTÃO AQUI FOI PARA O LADO CERTO O ROCK ARM VOU CLICAR AQUI NO VASIO VOU CLICAR AQUI POR O BOTÃO DIREITO NÃO TENHO A OPÇÃO LOOK AT VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR AQUI NESTE ICONE VOU CLICAR AQUI NESTA FACE VOU CLICAR POR O BOTÃO DIREITO AGORA EU TENHO AQUI O NORMAL TOO É ESSE O QUE EU QUERO VOU VIR AQUI DESTA VISTA ESTA SELECIONADA A FACE VOU CLICAR NO NORMAL TOO ELE GIROU PARA A MINHA PEÇA NA VISTA QUE EU QUERO ESTA POSICIONADO AQUI AGORA ESTÁ CORRETO O MEU CONJUNTO VOU CLICAR AQUI NO VASIO VOU CLICAR AQUI VIEW ORIENTATION VOU CLICAR ISOMETRIC E AGORA EU VOU CONTINUAR A MONTAGEM VAMOS VER NO PDF AGORA EU VOU COLOCAR O ITEM 30 O ITEM 30 ESSE SUBCONJUNTO VAMOS VER NA LISTA ENTÃO AQUI ESTÁ VOU CLICAR E COLOCAR A PEÇA VOU CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU PEGAR A MINHA PEÇA VOU CLICAR EM MOVE COMPONENT VOU CLICAR EM ROTATE COMPONENT VOU CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU SELECIONAR A PEÇA VOU SELECIONAR A PEÇA VOU TEXAR MÁS PRÓXIMO DO JEITO QUE EU QUER A PEÇA VOU TEXAR A PEÇA VOU COM ESTA FACE DO SUPORT VOLTADA PARA O MOTOR VOU TERMINAR O ROTATE COMPONENT VOU CLICAR NO VEZIO VOU CLICAR AQUI EM MATE VOU GIRAR AQUI A VIEW VOU CLICAR NESTA FACE DO SLIVE VOU APROXIMAR AQUI CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU CLICAR EM ISOMETRIC VOU CLICAR NOVAMENTE VIEW ORIENTATION VOU CLICAR NESTA FACE DO CUBO VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR NESTA FACE DO FURO ENTÃO ESTA CONCENTRIC VOU CLICAR AQUI ESTA AQUI SEM SELEÇÃO NENHUMA VOU CLICAR NO COMPONENT E MOVER PARA CIMA ESTA DESTA MANEIRA A PEÇA VOU CONTINUAR AQUI VOU GIRAR CONTINUO EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE VOU GIRAR AQUI NOVAMENTE E VOU CLICAR NESTA FACE DO DA PEÇA ESTA COINCIDENT E VOU CLICAR CLICAR NESTA FACE DO CUBO ESTA CONTINUO EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE DO SUPPORT VOU CLICAR NESTA FACE DO CUBO E CLICAR NESTA FACE DO CUBO ESTA PARALELO VOU CLICAR EM MATE VOU CLICAR EM MATE E CLICAR EM SAVE E CLICAR EM SAVE ELE ESTA DANDO UM ERROR DE MONTAGEM ESTA SOBREPONDO A PEÇA VOU CLICAR AQUI VIEW ORIENTATION E CLICAR EM ISOMETRIC VAMOS VER NO PDF NO CRANK CASEL NA PEÇA CRANK CASEL TEM ESTA DIMENSÃO DE 73 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM OPEN VOU ABRIR O CRANK CASEL E CLICAR EM OPEN CLICAR EM ISOMETRIC VOU PROCURAR AQUI ESTE HOLE Onde NOS FAZEMOS O RETRABALHO ESTA AQUI O CORT EXTRUSION 5 VOU CLICAR AQUI E EXPANDIR VOU CLICAR NO ESBOAS VOU CLICAR EM EDIT SKETCH ESTA DISTANCE AQUI ESTA 78 NO PDF É 73 VAMOS CORRIGIR VOU CLICAR AQUI VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 73 CONFIRMAR ESTA CORRIGIDO A DISTANCE DO HOLE VOU CLICAR AQUI VOU GIRAR A VIEW CLICAR A VIEW A FURAÇÃO AQUI 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 SE EU CLICAR NO ESBOÇO CLICAR EM EDIT ESBOÇO ELE ESTÁ PARTINDO DO CENTRO DO HOLE AQUI 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 VAMOS FECHAR O SKETCH CLICAR NO VEZ CLICAR PARA VIEW E CLICAR EM ISOMETRIC É ÓTIMO QUE ACONTEÇA ESSES PROBLEMAS LÓGICO QUE É ERRO MAS É ÓTIMO PORQUE AQUI PODE RETRABALHAR FAZER BASTANTE COMANDOS NO SOLID PRACTICAR OS COMANDOS VOU RECOLHER A ARVORE VOU SALVAR VOU VIR AQUI NO WINDOW VOU VOLTAR PARA O CONJUNTO VOU CLICAR AQUI ELE ESTÁ VOLTANDO AINDA ESTA LENTO ESTA FAZENDO O UPDATE VOU CLICAR EM REBUILD VOU SALVAR VOU CLICAR AQUI VIEW ORIENTATION VOU CLICAR AQUI EM FRONT ESTA CORRETA A PEÇA AGORA NÃO ESTA ENTRANDO MAIS VOU CLICAR AQUI AGORA CORRIGIO ESSE PROBLEMA VOU CLICAR EM VIEW ORIENTATION VOU CLICAR EM ISOMETRIC E VOU SALVAR AGORA VOU FAZER O PATTERN DESSE SUBCONJUNTO QUE NOS COLOCAMOS VOU VIRAR AQUI VOU APROXIMAR VOU CLICAR NO VIZO VOU CLICAR AQUI NA SETA EM LINEAR COMPONENT PATTERN VOU CLICAR EM CIRCULAR COMPONENT PATTERN VOU SELECIONAR O CONJUNTO VOU CLICAR NO FOLLOWER CAN ASSEMBLY VOU EXPANDIR A ARVORE VOU SELECIONAR O ÚLTIMO CONJUNTO QUE NOS COLOCOU ESTA SELECIONADO ROLLER FOLLOWER CAN ASSEMBLY VOU CLICAR AQUI PARA O PARAMETRO DO EIXO Onde VAI GIRAR VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR NESTA ARESTA ELE PEGOU A ARESTA A QUANTIDADE ESTA 2 VOU MUDAR AQUI PARA 5 VOU CLICAR ENTER ESTA FEITO O PATTERN 5 PEÇAS EM 360 GRAUS ESTA AQUI IGUAL SPACE VOU CONFIRMAR CIRCULAR PATTERN CLICAR NO VEZE CLICAR EM VIEW ORIENTATION CLICAR EM ISOMETRIC E SAVE VAMOS VER NO PDF VOU COLOCAR O ROLAMENTO AQUI NA PARTE DE TRÁS ESTE ROLAMENTO NÓS JÁ USAMOS AQUI NO COMEÇO É O ITEM 13 VAMOS VER NA LISTA O ITEM 13 ESTA AQUI DIN 625 SKF 6008 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID ESTA AQUI NA ARVORE NÓS JÁ USAMOS ESTA AQUI VOU SELECIONAR VOU COLOCAR A PARTIR DA ARVORE VOU APERTAR CTRL CLICAR NO ROLAMENTO VOU LEVAR PARA A TELA E VOU SOLTAR ESTA AQUI O ROLAMENTO ESTA COLOCADO NA TELA VOU CLICAR NO VEZE VOU CONTINUAR AQUI VOU GIRAR A VIEW VOU APROXIMAR DO ROLAMENTO VOU CLICAR EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE DO ROLAMENTO VOU CLICAR AQUI PARA ISOMETRIC E VOU CLICAR NESTA FACE DO CRANKSHAFT ESTA POSICIONADO O ROLAMENTO ESTA COINCIDENT VOU CONFIRMAR VOU CLICAR OUTRO MATE VOU CLICAR NESTA FACE VOU CLICAR NA FACE DO AIXO ESTA CONCENTRIC VOU CONFIRMAR ESTA COLOCADO O ROLAMENTO ESTA DESTA MANEIRA VOU TERMINAR O MATE CLICAR NO VEZE PARA TARAR A SELEÇÃO VOU RECOLHER O CRANKSHAFT CLICAR NO VEZE CLICAR VIEW ORIENTATION CLICAR EM ISOMETRIC E CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF VOU CLICAR O ITEM 28 QUE É O COVER CRANKCASE VAMOS VOLTAR PARA O SOLID CLICAR EM INSERT COMPONENT ELE ABRAM A JANELA NÃO PRECISA CLICAR VOU PROCURAR O COVER CRANKCASE SELECIONAR CLICAR EM OPEN VOU CLICAR AQUI DO LADO CLICAR EM MATE VOU GIRAR A VIEW VOU APROXIMAR VOU CLICAR NESTA FACE DO COVER CRANKCASE VOU GIRAR NOVAMENTE A VIEW COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E CLICAR NESTA FACE DO CART ESTA POSICIONADO ESTA CONCENTRIC VOU CONFIRMAR VOU CONTINUAR COM O MATE VOU CLICAR AQUI VOU PUXAR O COVER CRANKCASE PARA ATRÁS NÃO SELECIONOU NADA VOU CLICAR NESTA FACE VOU GIRAR A VIEW E VOU CLICAR NESTA FACE DO CRANKCASE VOU CONFIRMAR AQUI COINCIDENT VOU CONTINUAR AQUI EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE E VOU CLICAR NESTA FACE DO CRANKCASE ESTA POSICIONADO COINCIDENT VOU CONFIRMAR VOU TERMINAR O MATE VOU CLICAR NO VASIO VOU CLICAR VIEW ORIENTATION VOU CLICAR ISOMETRIC E VOU SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA VOU COLOCAR O ITEM 32 QUE É O INTAKE TUBE VAMOS VER NA LISTA ESTA AQUI 32 INTAKE TUBE VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM INSERT COMPONENT O INTAKE TUBE VOU SELECIONAR VOU CLICAR EM OPEN VOU LEVAR E COLOCAR DESTE LADO VOU CLICAR NA SETA EM MOVE COMPONENT CLICAR EM ROTATE COMPONENT E VOU GIRAR O INTAKE TUBE DEIXAR PARA ESTE LADO ESTA ENTRADA VOU FECHAR O ROTATE COMPONENT VOU CLICAR EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE FACE DA FLANGE VOU GIRAR A VIEW COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E CLICAR NESTA FACE DO CAB ESTA COINCIDENT VOU CONFIRMAR VOU AFASTAR A VIEW ESTA AQUI DO LADO VOU CONTINUAR COM MATE VOU CLICAR NESTA FACE DO TUBE VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR NESTA FACE DO FURO ESTA POSICIONADO CONCENTRIC VOU CONFIRMAR VOU COLOCAR A ULTIMA RESTRIÇÃO VOU COLOCAR ESTE FURO DA FLANGE COM ESTE FURO ALINHADO VOU CLICAR NA FACE DO FURO E CLICAR NESTA FACE DO FURO ROSCADO ESTA AQUI CONCENTRIC VOU AFASTAR O ZOOM ESTA DESTE JEITO VOU CONFIRMAR O CONCENTRIC VOU TERMINAR O MATE CLICAR EM VIEW ORIENTATION CLICAR EM ISOMETRIC E CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF AGORA VOU COLOCAR O ITEM 31 QUE É O EXHAUT PIPE VAMOS VOLTAR PARA O SOLID CLICAR EM INSERT COMPONENT VOU PROCURAR CLICAR EM EXHAUT PIPE CLICAR EM OPEN E CLICAR AQUI DO LADO VOU APROXIMAR AQUI COM O ROLLE VOU GIRAR A VIEW CLICAR EM MATE CLICAR NESTA FACE DA FLANGE VOU GIRAR AQUI NOVAMENTE A VIEW CLICAR NESTA FACE DO CABEÇOTE ESTA COINCIDENT VOU CONFIRMAR CLICAR AQUI COM O ZOOM VOU CLICAR NESTA FACE DO TUBE E CLICAR NESTA FACE DO FURO ESTA CONCENTRIC VOU CONFIRMAR VOU APROXIMAR VOU CLICAR NESTA FACE DO FURO DA FLANGE E CLICAR NESTE FURO CLICAR NESTA FACE DO TUBE ESTA CONCENTRIC VAMOS AFASTAR AQUI O ZOOM ESTA PARA ESTE LADO CORRETO CLICAR EM CONCENTRIC E CLICAR EM MATE CLICAR EM ISOMETRIC E CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF VAMOS VOU COLOCAR O ITEM 26 QUE É O PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TUBE VAMOS VER AQUI NA LISTA O ITEM 26 É UM DIN 912 M4 X 10 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM DESIGN LIBRER VOU EXPANDIR O TOOBOX VOU EXPANDIR O DIN VOU CLICAR EM BOLT ON SCREEN E VOU SELECIONAR AQUI HEXAGONO SOCUTE HEAD SCREEN TENHO AQUI O DIN 912 VOU CLICAR SEGURAR LEVAR AQUI E SOLTAR AQUI NA TELA ESTA AQUI COLOCADO O PARAFUSO VAMOS APROXIMAR ESTA AQUI M4 X 10 VAMOS VER NO PDF PARA CONFIRMAR ENTÃO É M4 X 10 ESTA CORRETO VAMOS VOLTAR A ROSCA AQUI ESTA COSMETIC ESTA SOMBREADO ESTE QUE EU QUERO VOU CONFIRMAR VOU VOLTAR AQUI PARA A TELA EU CONTINUO AQUI INSERINDO COMPONENTES EU VOU PRECISAR AQUI DE 2 PARAFUSOS AQUI E DEPOIS AQUI MAIS DESTE LADO AQUI ENTÃO VOU CLICAR AQUI COLOCAR 2 PARAFUSOS AQUI NO MOMENTO VOU FECHAR AQUI INSERINDO COMPONENTES VOU CLICAR EM MATE VOU APROXIMAR DESTE PARAFUSOS VOU CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO VOU GIRAR AQUI A VIEW E VOU CLICAR NESTA FACE AQUI DA FLANGE ESTA POSICIONADO COINCIDENT VOU CONFIRMAR E VOU COLOCAR MAIS UMA RESTRIÇÃO VOU CLICAR NESTA FACE CILINDRICA VOU CLICAR NA FACE DO HOLE ESTA CONCENTRO VOU CONFIRMAR VOU FAZER O MESMO NO OUTRO PARAFUSO VOU GIRAR AQUI A VIEW SÓ TOMAR CUIDADO SE NÃO PERDE O PARAFUSO ELE ESTÁ AQUI EM CIMA VOU CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO E VOU CLICAR NESTA FACE DA FLANGE VOU CONFIRMAR COINCIDENT VOU CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO CLICAR NESTA FACE DO HOLE VOU CLICAR CONFIRMAR CLICAR CONFIRMAR COINCIDENT AQUI ESTA COLOCADO O PARAFUSO DESTE TUBO VOU TERMINAR O MATE CLICAR EM ISOMETRIC E SAVE CLICAR EM SAVE ALL VOU CLICAR O PARAFUSO DESTE LADO DO TUBO TENHO O PARAFUSO JÁ COLOCADO VOU ROLAR A ARVORE CLICAR NO PARAFUSO CLICAR EM CONTRA CLICAR EM SEGURAR LEVAR E SOLTAR NA TELA VOU FAZER DE NOVO SÃO DUAS PEÇAS CLICAR EM CONTRA NOVAMENTE CLICAR EM SEGURAR LEVAR E SOLTAR CLICAR AQUI VOU APROXIMAR CLICAR NO TELA PARA TIRAR A SELEÇÃO CLICAR EM MATE CLICAR NA FACE DO PARAFUSO CLICAR NA FACE DA FLANGE CLICAR EM FLIP MATE ALIGNMENT VOU CONTINUAR COM A COLOCADO CLICAR EM CONFIRMAR O COINCIDENT CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO CLICAR NESTA FACE DO FURO CLICAR EM CONCENTRIC CLICAR EM MATE CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO CLICAR EM CONFIRMAR O COINCIDENT CLICAR NESTA FACE DA FLANGE CLICAR EM FLIP MATE ALIGNMENT CLICAR EM CONFIRMAR O COINCIDENT CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO CLICAR NESTA FACE DO FURO CLICAR EM CONCENTRIC CLICAR EM MATE CLICAR EM ISOMETRIC CLICAR EM SALVAR CLICAR EM CONTINUAR E FAZER O MESMO AQUI EMBAIXO CLICAR EM RECOLHER A ARVORE CLICAR NO PARAFUSO CLICAR EM CONTROL CLICAR EM SEGURAR E ARRASTAR PARA A TELA E SOLTAR CLICAR EM MAIS UMA CLICAR EM SEGURAR ARRASTAR E SOLTAR AQUI NA TELA CLICAR NO VASIO PARA TIRAR SELEÇÃO CLICAR EM MATE CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO CLICAR OUF CLICAR EM A FAZE CLICAR NESTA FACE DO PANCE CLICAR QUE Mason ESTA CORRETO O POSITIONAMENTO COINCIDENTO CLICAR ALEME CLICAR OK EM CAuestos CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO CLICAR NESTA FACE DO FORO CLICAR EM CONCENTRIC CLICAR EM CONCENTRIC FAZER O MESMO NO OUTRO PARAFUSO AJUSTAR VOU CLICAR NESTA FACE CLICAR EM GDY E CLICAR NESTA FACE DA FLANGE CLICAR EM COINCIDENT CLICAR NA FACE DO PARAFUSO CLICAR NESTA FACE DO HOLE CLICAR EM COINCIDENT CLICAR EM MATE CLICAR EM ISOMETRIC CLICAR EM SAVE AGORA VOU FAZER O PATTERN DESTES COMPONENTES CLICAR NA SETA CLICAR EM LINEAR COMPONENTES PATTERN CLICAR EM CIRCULAR COMPONENTES PATTERN VOU SELECIONAR OS COMPONENTES VOU PEGAR AQUI NA ARVOR AJUSTAR AQUI CLICAR NO INTAKE PIPE ASSEMBLY CLICAR NO EXHAUST PIPE ASSEMBLY CLICAR NO PARAFUSO CLICAR NO PARAFUSO CLICAR NA VEZ CLICAR NAQUI CLICAR MAIS UMA VEZ CLICAR NO PARAFUSO CLICAR MAIS UMA VEZ VOU ACRESCENTANDO VOU CLICAR AQUI CLICAR MAIS UMA VEZ ESTA SELECIONADO AQUI TODOS OS ITENS VOU CLICAR AQUI PARA PEGAR O AXIS VOU APROXIMAR AQUI E VOU CLICAR NESTA ARESTA ESTA DESTE JEITO A QUANTIDADE AQUI É 5 VOU CLICAR AQUI NO 360 PARA ACEITAR ESTA DESTA MANEIRA O CONJUNTO VOU CONFIRMAR AQUI O CIRCULAR PATTERN VOU RECOLHER O INTAKE TUBE VOU CLICAR NO VAZIO VOU CLICAR VIA ORIENTATION VOU CLICAR AQUI ISOMETRIC VOU CLICAR APPLIER CEN VOU CLICAR PLAN WHITE E VOU SALVAR VAMOS APROXIMAR AQUI A VISTA UM POUCO VOU CLICAR O PARAFUSO E FIXAÇÃO DESSAS DUAS PEÇAS VAMOS VER NO PDF ESTE PARAFUSO ESTE DAQUI É O MESMO ITEM QUE É O ITEM 29 VAMOS VER NA LISTA O ITEM 29 É 1 DIN 912 M12 X 25 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU AFASTAR UM POUCO VOU CLICAR EM DESIGN LIBRER ESTA AQUI Onde NOS PEGAMOS O PARAFUSO VOU CLICAR AQUI SEGURAR E SOLTAR AQUI NA TELA ENTÃO ELE ABRE A JANELA DE CONFIGURAÇÃO DO COMPONENT VOU CLICAR EM EXPANDIR VOU SELECIONAR M12 O COMPRIMENTO AQUI O LENTE VOU CLICAR NA SETA VOU SELECIONAR 25 ESTA COSMETIC A ROSCA E O COMPRIMENTO DA ROSCA ESTA TOTAL VOU APROXIMAR AQUI ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR AQUI CONFIGURA O COMPONENT CLICAR OK ESTOU AQUI EM INSERT COMPONENT VOU VIR AQUI PARA A TELA E VOU COLOCAR MAIS UM PARAFUSO AQUI QUE EU VOU USAR 2 PARAFUSOS E VOU FECHAR INSERT COMPONENT VOU CLICAR AQUI EMMATE VOU APROXIMAR AQUI DO PARAFUSO VOU CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO VOU CLICAR NESTA FACE DO FRONT COVER E VOU CONFIRMAR AQUI O POSICIONAMENTO SÓ QUE ELE ESTÁ VIRADO VOU TER QUE FAZER O FLIPMATE ALIGN E VOU CONFIRMAR ELE FOI AQUI NO MEI DA TELA ESTA AQUI VAMOS GIRAR A VISTA ESTA AQUI DENTRO ENTÃO AQUI VOU CLICAR NO PARAFUSO E VOU LEVAR AQUI PARA FORA VAMOS GIRAR A VIEW CONTINUO EMMATE VOU CLICAR NESTA FACE E CLICAR NESTA FACE DO HOLE VOU CONFIRMAR O CONCENTRAL VOU FAZER O MESMO NESTE OUTRO PARAFUSO VOU CLICAR NESTA FACE O PARAFUSO JÁ ESTA PARA ESTE LADO VOU GIRAR AQUI A VIEW E CLICAR NESTA FACE VOU CONFIRMAR COINCIDENT VOU CLICAR NA CABEÇA DO PARAFUSO VOU CLICAR NA FACE DO HOLE E VOU CONFIRMAR O CONCENTRAL VOU TERMINAR O MATE VOU FAZER O PATTERN DESTES PARAFUSO VOU CLICAR AQUI NA SETA VOU CLICAR CIRCULAR COMPONENTE PATTERN VOU SELECIONAR OS COMPONENTES VOU CLICAR NESTE PARAFUSO E CLICAR NESTE PARAFUSO VOU CLICAR AQUI PARA PEGAR O SENTIDO DE GIRO VOU CLICAR NESTA ARESTA A QUANTIDADE É 5 VOU CLICAR AQUI NO 360 PARA ACCEITAR ESTA DESTA MANEIRA ESTA FAZENDO O PATTERN 5 PARAFUSO E CLICAR O PATTERN CLICAR NO TEMPONENT TIRAR SELECION VOU CLICAR AQUI VIEW ORIENTATION VOU CLICAR AQUI ISOMETRIC VOU CLICAR AQUI APPLIER CEN CLICAR EM PLAN WHITE E CLICAR EM SAVE CLICAR EM SAVE ALK VOU GIRAR A VIEW VOU CLICAR AQUI PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA VAMOS VER NO PDF AQUI É O ITEM 27 VAMOS VER NA LISTA O ITEM 27 É UM DIN 912 M8 X 20 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM DESIGN LIBRER CLICAR NO DIN 912 CLICAR E SEGURAR LEVAR E SOLTAR NA TELA CLICAR EM CONFIGURE COMPONENT AQUI É M8 E O COMPRIMENTO E O LENTES CLICAR AQUI E SELECIONAR 20 ESTA AQUI O COMPRIMENTO DA ROSCA TOTAL ESTA COSMETIC VOU TERMINAR A CONFIGURAÇÃO É SÓ UMA PEÇA QUE EU QUERO VOU TERMINAR INSERT COMPONENTO VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR EM MATE VOU CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO VOU GIRAR A VIEW E CLICAR NESTA FACE DO FURO ESTA COINCIDENT VOU CONFIRMAR VOU GIRAR A VIEW PARA VER ONDE FOR O PARAFUSO ESTA AQUI VOU CLICAR NA FACE DO PARAFUSO E VOU CLICAR NA FACE DO FURO E VOU CONFIRMAR CONCENTRIC VOU TERMINAR O MATE VOU CLICAR EM CIRCULAR COMPONENTE PATTERN VOU SELECIONAR O PARAFUSO CLICAR NESTA FACE DO PARAFUSO VOU CLICAR AQUI PARA SELECIONAR A ARESTA VOU CLICAR NESTA ARESTA A QUANTIDADE AQUI É 5 VAMOS VER AQUI 5 PARAFUSO ESTA 6 VOU DIMINUIR AQUI 1 AGORA SIM 5 E VOU CONFIRMAR CIRCULAR PATTERN ESTA COLOCADO O PARAFUSO VOU CLICAR NO VEZE VOU CLICAR AQUI PARA ISOMÉTRIC E VOU SALVAR CLICAR SAVE OUT ESTA FEITO AQUI A NOSSA MONTAGEM DO MOTOR RADIAL NO SOLIDWORKS TEVE RETRABALHO FOI BOM PARA PRATICAR MAIS COMANDOS ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO DESTE TUTORIAL DÊ UM LIKE CURTA O MEU CANAL COMPARTILHE SE INSCREVA ME AJUDEM A FAZER MELHORES TUTORIALS PARA VOCÊS ESTE LIKE ESTA CURTIDA ESTA INSCREÇÃO ESTE COMPARTILHAMENTO É MUITO IMPORTANTE PARA MIM OBRIGADO ATÉ O PRÓXIMO